Estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje a gente vai falar de autoestima, vai falar de vaidade, vai falar de imagem, da importância da gente olhar no espelho e se sentir bem, por exemplo. Quem tá aqui comigo é o Michael Lucas, que é hair stylist ou cabeleireiro também, mais popularmente falando, né Michael? E vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente ter uma autoestima ok, né? A importância de se cuidar, né? De estar sempre atento a essas novas tendências do mercado, né? O que pode e o que não pode, né Manu? Por que o Michael tá aqui pra gente falar sobre autoestima e sobre imagem? Porque eu vou iniciar pelo que eu acho que é o mais importante, Michael. Ele faz prótese capilar, né? Que são aquelas próteses que as pessoas colam e que tem o cabelo, né? Mas eu acho que muito antes da gente começar a falar da questão da vaidade, Michael, eu acho que é importante a gente falar alguns pacientes que você atende, que eu vi um pouquinho sobre a história, né? Sobre o trabalho que você desenvolve e ele atende, por exemplo, pessoas que têm alopécia, né? E isso não tem muita cura, né Michael? Não tem muita solução e isso está diretamente ligado à autoestima da pessoa, à felicidade dessa pessoa. Então, a pessoa que às vezes sofre com alopécia, quando ela põe uma prótese capilar, aquilo muda tudo na vida dela, né? É, você se imagina, você trabalha com a sua imagem de você, a pessoa muito bonita, do nada você precisa, você começa a perder seu cabelo. Você imagina uma coisa que não é tão difícil pra mulher, que o cabelo é o véu da mulher, não é uma coisa muito importante. Então, a prótese, existem muitos preconceitos sobre prótese até hoje ainda, sabe? Existe, existem pessoas que falam e tudo. Mas eu acho que o papel da prótese em si, né, é ajudar a pessoa em alguns processos, né? Quem pode passar um processo, por exemplo, um câncer, né? É um tratamento, vai passar e depois volta a crescer. Então, nada mais justo do que essa pessoa ter um cabelo pra poder passar, né? Eu costumo falar que a prótese, ela é meio que um amuleto, sabe? É. Ela vai te acompanhar, no caso do câncer, até uma próxima fase, né? É verdade. No caso de quem tá com alopécia, tem casos que nunca mais vai ter o cabelo, né? Nem com cirurgia, nem com outra técnica. Então, isso é o tudo da pessoa, né? Então, a gente precisa entender como é isso. E existe coisa boa no mercado. Hoje, as atrizes, né? As atrizes desses streams, né? Grandes. As pessoas não pintam mais o cabelo pra gravar a série. Usa prótese. Usa prótese, quando você vai entrar num personagem, por exemplo, um personagem... Antes, você tinha que fazer toda aquela construção do personagem, né? Sim, sim. Hoje, as atrizes, tô falando de atrizes internacionais, nacionais, né? Hoje, elas são caracterizadas. É uma prótese capilar bem feita. Então, você tá loira hoje, a mãe você vai estar ruiva, com papel. Agora, ô, Maicon, me fala aqui uma coisa. Qual que é a diferença, né? Pro público, em geral, entender. A diferença dessas próteses de hoje em dia pra aquela peruca comum que a gente conhece da vida inteira. Bom, existe peruca, peruca, né? Que é aquela caricata. Não é a mesma coisa, prótese peruca. Não, existe peruca, né? Que é aquela que o Zacarias usou, que era a coisa da piada, né? Antiga. E existe prótese capilar. Prótese capilar, nós temos silicone, micropelis, silicone. Que ela cola na cabeça, né? Então, ela fica... Você não vê a diferença. Você tem uma vida normal. Normal, normal, como qualquer outra pessoa. Como você coloca uma unha de gel ou uns cílios, que você coloca aquele fio a fiozinho, que você cola ele. É a mesma coisa. Você vai fazer uma manutenção em determinado momento. Fez essa manutenção, vida normal. Praia, clube. Praia? Praia, clube, tudo. Mergulha? Normal, tudo normal. Com ela na cabeça e não sai? Não sai. Não sai. Desde que você faça suas manutenções em dias. A pessoa tem... Essa prótese... Gente, é porque assim, é curioso, né? Assim, eu nunca usei, não tenho ninguém próximo de mim que usou. Então, a gente... E é novo pra muita gente. É, e eu tô te perguntando, porque eu acho que quem tá em casa deve tá querendo saber a mesma coisa, né? Tá muito na moda hoje, por exemplo, o implante capilar. Que é maravilhoso, o resultado é excelente, mas nem todo mundo consegue pagar. Né? Já tá mais acessível, né? Inclusive, mas... Ainda é mais caro que a prótese. As pessoas brincam e falam, ah, mas o implante não vai concorrer com a prótese? Não, gente. Não vai concorrer. Porque existem casos que só a prótese resolve. Entendi. Né? Existem casos que só a prótese resolve, existem casos que só a prótese resolve. Então, assim, é... A prótese, ela é uma forma mais fácil, né? Mais fácil e mais rápida. É, tem gente que tem medo do implante por causa da dor, por causa do processo todo. É uma cirurgia, né? Tem um valor que ainda é mais alto que a prótese, enfim. E como qualquer cirurgia, é... Tem risco. Pode ter que dê certo, pode ter que não dê certo. É. Agora, me fala aqui uma coisa, então vamos lá para eu entender todo o processo. A pessoa, para usar a prótese, ela precisa raspar a cabeça ou não? Você falou, não, né? Porque você falou no caso das atrizes que elas usam ele em cima do cabelo? É, essa é uma lace, né? É um tipo de prótese feminina. Uma prótese lace. Que é aquela que aí ela não pode molhar com essa, por exemplo. Pode molhar. Ela vai colocar uma touquinha embaixo da dela, né? Do cabelo dela e... Tipo um siliconezinho. É. Depois vem com ela em cima da linhazinha da testa aqui e coloca. Você nem vê a divisão da pele. Imperceptível. Imperceptível. Gente, que viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia. Mas aí me fala uma coisa. Por exemplo, a pessoa que usa a prótese, que não é nesse caso, que vai ser só para gravar alguma coisa, ela vai usar porque ela quer ter o cabelo ali, ela não tem e ela quer até para o resto da vida. E aí ela vai colocar essa prótese. Quanto tempo ela dura, essa prótese que ela coloca na cabeça? Uma prótese feminina vai durar a média de um a dois anos. Às vezes mais. E masculina? De oito a um ano e meio. Oito meses a um ano e meio. Tá. E aí... Porque o masculino ele lava mais, né? Ele... É. A mulher ela lava duas vezes. Na semana escova, né? O homem lava todo dia. Mas eu vou lavar do mesmo jeito que eu lavo meu cabelo? Você só não vai esfregar com essa... Fazer aquele movimento de limpeza de... Entendi. De couro cabeludo. Até porque ela não vai suar. Exatamente. Você vai lavar fio. Mas no chuveiro? No chuveiro normal. Ela vai lavar, vai hidratar, vai cuidar. Eu vou escovar? Escovar normal. Não vai arrancar? Não vai arrancar. Gente, eu estou achando isso fantástico. Eu não sabia que era assim. E aí vem cá. De quanto em quanto tempo eu tenho que... Você falou que dura um ano. Dura a média de... Mas aí tem que fazer manutenção. Aí você vai fazer manutenção a cada dois meses, no caso da mulher. Ou você pode aprender a fazer em casa, né? Que é para as pessoas que não têm tempo, que hoje é muito normal, né? Mas essa prótese na mulher ou no homem, que dura todo esse tempo, é uma prótese que é colada direto na cabeça. Então não tem que ter pelo. Não pode ter pelo. Não, na mulher pode. Existem... É porque vai crescer. Existem algumas técnicas, por exemplo. A gente pode colocar no seu cabelo um topo com um tic-tac. Você deve ter visto já. Sim, mas é o aplique. Ou chamo de prótese. Não, esse é prótese mesmo. Porque ele vai em cima. Ele vai dar mais volume para o seu cabelo. Você pode até fazer uma franja, por exemplo. Aham. Acho que a Eliana usou isso. A Xuxa usou muito tempo. A Ana Maria Braga usou muito tempo. Muito comum. Muito comum mesmo. Algumas representadoras, não vou falar não, porque não precisa. É muito comum. E tem também as que não tem... A pessoa não tem cabelo, né? A pessoa tem aquela queda de cabelo por a alopecia, ou por o escapelamento, ou por alguma coisa. Ou no caso do câncer, né? Ou no caso do câncer. Essa é colada. Aí é colada. A gente vai... Por exemplo, se está sem o topo, a gente coloca o topo. E essa colada também pode lavar tudo do mesmo jeito. Eu achava que você tinha que tirar todo dia. Não, não. Foi o tempo. Hoje em dia, não. Você fica com a... Dorme, mergulha, toma banho, tudo. Dorme, acorda, namora, passeia. Faz tudo. Eu não sabia disso. Aí você faz a manutenção a cada um mês ou dois meses? No caso da mulher, a cada dois meses. No caso do homem, de um a duas por mês. Essa que é a colada direto, né? É, porque o homem, Manu, saindo do seu contexto rapidinho, o homem, ele lava mais o cabelo, né? Todo dia. É, duas vezes ao dia, às vezes. É, é. Então, essa posta vai perder mais fio do que a feminina e ela vai, tende a descolar mais rápido. Então, ele precisa fazer uma manutenção antes, né? Então, uma vez ao mês. E hoje em dia, existem vários cantores que usam, vários apresentadores que usam, gente no STF, gente na política, pessoas poderosas. A gente nem imagina. Ninguém sabe. Não tem por que também diferenciar uma pessoa que tem um cabelo natural com uma pessoa que tem uma prótese que é colocada, né? Os meus dentes são colocados, são facetas. E na verdade, assim, né? Tem gente que coloca por uma questão de vaidade, pra melhorar e tudo, mas a pessoa que recorre a isso, ou porque perdeu um pouco de cabelo, ou porque tem algum problema de queda de cabelo excessivo. Então, sim, gente, isso está diretamente ligado com a autoestima da pessoa, né? E Manuí, assim, nós estamos vivendo uma era, eu falo muito sobre isso, é do tudo rápido, do tudo prático, me monto, me desmonto. Você não vai ficar na sua casa com esse cabelo, com esse brinco, aqui, apresentei, né? Cheguei em casa, tirei, eu já sou o maior como de casa, a Manu de casa. Então, eu posso pôr meu cílio, eu posso pôr minha unha, eu posso pôr meu brinco, o meu brinco não precisa mais furar a minha orelha, eu posso colocar ele aqui, são acessórios. E o cabelo, ele entrou nessa parte do acessório. Então, a mulher tenta com o cabelo curto, ah, eu quero alongar, vou alongar. Ah, quero cortar curto, corta curto. Ah, quero aumentar de novo, aumenta de novo. Então, para o homem, da mesma forma, ah, quero um cabelo maior, cabelo maior. Quero um cabelo mais curto, mais curto. Quero ficar sem cabelo, fique sem cabelo. Então, isso é uma alternativa a mais, né? Eu brinco assim, você não gosta de prótese? Não usa prótese. É simples. É, eu não gosto de loiro? Não vou fazer loiro. Exatamente. Isso é para quem gosta, para quem precisa, é um acessório que faz parte do nosso atual momento, que é a coisa rápida, prática e fácil. E você atende mais homens ou mulheres com essa escolha da prótese? A gente, o homem, o homem é muito cuidoso, né? O homem ainda tem muita calvície, os meninos não querem ficar. Com essa calvície, até porque muda muito. E nas mulheres é mais por questão de uma dor, né? Ou sofreu um escopelamento, teve uma queimadura, ou teve alopécia, ou infelizmente durante um câncer. E essa questão da autoestima no meio do tratamento do câncer faz muita diferença, né, Marco? Porque a gente sabe que quem passa pelo câncer com mais vontade, com mais alegria, com mais confiança, a gente tem essa impressão de que as pessoas conseguem enfrentar com mais leveza e conseguem, é claro que tudo depende de cada caso, né, gente? Mas a cura, né, de uma maneira mais fácil. E aí se você tem uma autoestima lá embaixo, você olha no espelho, né? A pessoa quando passa por um tratamento de câncer, muda o tom da pele, normalmente tem olheira. E aí olhar e ainda ver careca, eu acho que isso vai afundando a pessoa, né? Eu posso falar uma coisa, a gente, eu recebo todos os dias lá no meu consultório, todos os dias. Quando a pessoa chega, ela chega, você imagina, você está doente, você está com uma coisa incerta, né, no Brasil no ano de 2023 foram mais de 73 mil mulheres com câncer de, só de mama, né, um exemplo. Então assim, você imagina você passar por esse processo, você está doente, está passando mal e seu cabelo está caindo, do lado você coloca um lenço, é tudo muito rápido. Então a pessoa, ela chega, ela chega querendo um acolhimento, sabe? Quando a gente pega o cabelo e mostra para essas mulheres, fala assim, olha, está aqui, a gente vai fazer. Eu costumo parar e eu sempre gosto de ter uma conversa antes, sabe? Não é só pôr um cabelo, você está colocando ali talvez a salvação da pessoa, porque ela vai se apegar naquilo ali, né? Para a próxima quimioterapia, para a próxima etapa de remédios, né? É muito importante, muito, muito importante para a mulher o cabelo, para o homem também, mas nesse período de transição de uma doença ou câncer, alguma doença, ela está bem e o cabelo proporciona isso. A gente tem um projeto que a gente quer que saia esse ano, que é o Rapunzel Solidária, né? Já tem até nome, a gente está desenvolvendo bem. A gente quer, de alguma forma, ajudar mais pessoas, pessoas que não têm condições, tá? A gente está levantando custos, fundos para isso. Eu creio que esse ano ainda a gente deve lançar alguma coisa desse tipo. Que é o quê? De doar cabelo? De doar prótese feminina, então escapelamento, lá na Amazônia mesmo, tem muitas mulheres que sofrem com isso. Muito, muito, eu morei em Belém do Pará, tem demais. Muito, né? É muito comum. Em Goiás a gente quase não tem, talvez se tem é mais para o lado da Araguaia, né? Mas bem, bem menos. Mas às vezes a mulher com câncer, que não tem condição de ter uma prótese, uma criancinha, uma menina, eu sou pai de menina, né? Você também, você é mãe de menina. Você poder doar para quem precisa é muito bom. Então, a importância desse cabelo, eu acho que eu me atrevo a dizer que pode salvar vidas. Entendi. E eu vejo lá que as pessoas que estão melhor de autoestima, isso é verdade, ela atravessa melhor isso. Ah, com certeza. Gente, nós mulheres, eu brinco que eu acho que a gente tem o dia do cabelo bom e o dia do cabelo ruim, né? Tem isso? Sim, todo mundo. Tem um dia que o cabelo está bom, que você fala, gente, e o dia que a mulher está com o cabelo bom, meu amigo dela, ela conquista o mundo. O dia que a mulher está com aquele cabelo, parece que ela fica tudo. E o dia que o cabelo está ruim, meu Deus, não é? É mais difícil. Mas tem isso mesmo, então? Tem, tem. É verdade? É verdade. Tem dias que a gente levanta e fala, nossa, eu estou fantástico hoje, mas tem dias que a gente sai para trabalhar porque a gente precisa trabalhar. Não é fácil deixar a criança em casa, deixar a esposa, deixar o marido, né? Para estar trabalhando e tem dias que a gente não está com vontade. Então, a autoestima, nesse caso, é fantástico. Se eu estou bem, eu desempenho melhor, qualquer tarefa. Eu acho que isso é muito bacana. Agora, Marco, só aproveitar que a gente está aqui nesse gancho, falando da questão da textil, falando da questão da saúde do cabelo também, você, né? Como especialista na área, existe alguma coisa que, de fato, enfraquece os fios? Algum hábito, por exemplo, as pessoas falam muito de usar excesso de boné, usar excesso de chapéu, mulher de amarrar cabelo. Isso acaba enfraquecendo e fazendo com que o fio caia? É, existem algumas coisas. Por exemplo, travesseiro, tira cabelo. Até com prótese ou sem prótese, tá? Aí a gente perde cabelo onde? Travesseiro. Mas tem alguma maneira que eu consiga evitar isso? Você vai usar uma fronha de cetim ou uma fronha que tem, que deslize. Ah, tá. Pra ter menos atrito. Pode olhar que todo travesseiro tem fio de cabelo. Tem. Todos, todos, unânime. Capacete, todo capacete que você virar ele, você vai olhar, tem fio de cabelo. Todo boné, chapéu, tem cabelo nele. No caso do travesseiro, a gente não pode evitar o travesseiro, né, gente? Que a gente vai ter que dormir, mas então usar a fronha de cetim. Fronha de cetim. No caso do boné e do chapéu, a indicação é usar menos? É, é. Use em ocasião, se você precisa usar de verdade, vai pro sol, né? Usa como acessório. Amarrar cabelo? Não. Não. Perde, mas perde pouco. Não vai ficar sem cabelo que amarro o cabelo. E dormir de cabelo molhado, que eu sei que não pode, mas tem dia que é um cansaço. Esse enfraquece. Sabe, assim, você chega, lava o cabelo, aí tá na hora de dormir, você fala, ai, que preguiça de secar. Esse enfraquece. É. Esse enfraquece. Mesmo? Mofa a cabeça? O povo fala, mofa a cabeça? Não? É, não deixa de ser isso, né? Porque enfraquece, fica úmido, né? E aí, colabora pra essa queda. Isso, exatamente. No banho, ou lavar, todo ralinho de banheiro é cheio de cabelo, né? É. É, é. É aquele negócio lá no ralinho. Entendi. Bom, com essas dicas aqui, ó, eu vou finalizar o nosso bate-papo, gente. Mas, assim, eu acho que o principal é a gente falar dessa questão, né? Da importância, de como as próteses evoluíram, né? E da questão da autoestima, que eu acho que isso é uma bacana. É o nosso futuro, né? É o nosso futuro rápido, prático, fácil. Eu quero ter cabelo, vou ter cabelo. Eu não quero mais ter cabelo, vou tirar meu cabelo. Eu quero ter cabelo grande, vou ter cabelo grande. Não quero mais, não quero. Pra colocar uma prótese, é rápido ali? Por exemplo, eu escolho o fio, eu escolho a cor? Você escolhe fio, cor, densidade, textura, em 15 dias tá pronto. Em 15 dias. E pra colocar e fazer a manutenção, quanto tempo demora? Meia hora. Bem fácil. Rapidinho, mas é mais rápido que fazer a unha. Mais rápido que fazer o cílio. Marco, muito obrigada pelo bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, feliz ano novo, aproveitando que a gente ainda tá no comecinho, né? Pra você também. Obrigada. Prisionou pra vocês também. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje.